Música E hoje eu estou aqui para gravar um vídeo que eu falei que eu ia gravar Se você não assistiu o vídeo passado eu vou deixar aqui na descrição Mas enfim, não é isso que eu ia falar hoje Gente, eu estou super animada Por quê? Porque o meu LPS do IB chegou Sim, ele chegou Gente, desculpa pela qualidade horrível Dessa luz, porque O meu pai, ele pegou o pacote com o carteiro Não fui eu que peguei Então Eu só pude gravar de noite Porque ele só me entregou agora, né? Porque ele estava trabalhando E gente, eu queria falar que só veio um Porque eu falei que vinha dois, né? Mas só veio um, por quê? Porque eu comprei os LPS de dois vendedores diferentes Eu não comprei do mesmo vendedor Então vamos lá E também, gente Eu vou falar para vocês se ele é fake ou não, né? Bom Aqui está o pacote Bom, gente Era sim o pacote Eu risquei meu endereço, obviamente Porque, né? Eu não vou desligar para com essas pessoas na internet Mas enfim, gente Vamos abrir Eu sei que já eu não trouxe para a tesoura Eu vou pegar a tesoura Ai, gente Eu estou muito animada Eu vou deixar o celular aqui, né? Para abrir para vocês Mas ele é melhor, gente Eu estou muito animada Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Sério Eu estou muito ansiosa Eu esperei um Acho que um mês Cerca de um mês Aqui não tem mais nada Ó Eu já peguei Ai, gente Meu Deus Meu Deus Meu Deus É isso? Olha Olha só Que perfeição Meu Deus Do céu Ela é muito linda Olha isso Nossa A cabeça é um pouco dura para mexer Pera aí, gente Aê, consegui Ai, meu Deus Ela é muito linda Gente Ela é muito fofa Olha só Eu não estou conseguindo ver se ela é fake ou não Gente Eu acho que ela é original Ela é igualzinha minha Ela não é nada que é minha Gente, ela é original Meu Deus Gente Eu acho que ela é original Será mesmo? Eu não sei Ai, meu Deus Não sei, gente Ela é muito linda Mas, enfim, gente É esse O PS aqui Ela é uma short hair Eu não sei qual é o número dela Deixa eu ver Olha Gente Tem que falar sobre essa pet Ela é maravilhosa É a minha pet Tipo Fazia muito tempo que eu queria essa short hair Porque ela é muito fofa Sem brincadeira E a articulação dela, gente Vamos falar agora sobre um pouco Sobre ela A articulação não é tão boa Tipo Eu acho que é porque ela é nova, né Porque a Mia Ela tem a articulação bem solta, né Porque Ela é velha já E eu não E, gente Eu acho Eu tenho quase certeza Que ela é original Por quê? Porque ela é do tamanho da Mia Ah, só a cabeça Que é um pouquinho Dessa daqui É um pouquinho maior Mas, né Olha só O corpo é do mesmo tamanho Eu acho Não, agora falando sério, gente O corpo é do mesmo tamanho Eu já vi, né Olha só Aqui tem a maquinha LPS Ela tá em ótimas condições Ela não tem nenhum risco Não tem nada Ela tem um furo aqui A marca LPS Só a cabeça dela Que é um pouquinho pra baixo Mas, normalmente, os LPS Que vêm de outros lugares Eles vêm assim Porque A da minha amiga, por exemplo A cabecinha torta do lado Ele sempre vem com algum defeitinho Mas, fora isso Tudo é feito Mas, então, pessoal Foi isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Comenta aí o que você achou E Compartilha Dizendo os favoritos E, gente O meu próximo LPS Realmente, daqui a pouco Ele já vai chegar Não sei se essa semana ainda Realmente Acho que vai chegar Essa semana ainda Mas, enfim, gente Foi isso E até o próximo vídeo Tchau Tchau